Olá, seguimos em período eleitoral até o segundo turno, dia 28 de outubro, para os cargos que ainda não foram definidos neste primeiro turno. O Ministério Público continua atento. E no programa de hoje você vai ver que esse não é um trabalho que termina com as eleições. A atuação na área eleitoral é o tema do nosso novo quadro, que vai mostrar a partir de hoje a atividade do MPF nesta e em outras áreas. E você vai ver também. Saúde. A situação precária no atendimento em áreas rurais do Amazonas. A caminho da escola. Não é um desconfortável, a porta está quebrada. Em Pernambuco, o MPF cobra melhorias no transporte escolar. E tem muito mais nesta edição do Interesse Público. Fique com a gente. Fique com a gente.